Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Days Gone Espero esteja tudo bem com vocês e desse lado Espero esteja tudo bem com a vossa família Já sabem, passem no canal do Tony e do Capri Passem no canal do Tecas Vou deixar na descrição e passem no Insta da Flippa Que foi quem me fez o banner Espero que gostem Passem lá no meu canal e vejam lá o banner Está muito louco Qualquer coisa falem com ela por mensagem privada E vejam os banners dela Ela é muito top a fazer os banners Vamos dar início ao episódio Let's go Guys A Passem do Pedro No episódio passado ficámos por aqui O episódio já estava gigantão Até grande para chuchu Nunca mais lá chegamos É pefa mais rápido Ai ai, já bati a zero ali Vamos ter que ir falar aqui com o capitão Acho que é capitão ou general Cabechazinha É coronel Estou a beber uma chávena de chá de ervas Cortesia da tenente Whittaker Não quero provar, é muito bom para a digestão Ah, não obrigado, coronel Eu estou só à procura do registro de serviço Tenho uma tarefa para si Homens, cabo Se bem que já não merecem tal denominação Eles raptaram um dos nossos A tenente Justin Norwood Um oficial modelo Raptaram, né? Então... Sim, eu trago-a de volta, coronel É com homens como você Que reconquistaremos este mundo Dispensado É bom para a digestão, diz ele Bom soldado Então, mas eu não tenho este trabalho para fazer Deixa tudo à porta, vai à mina Opa É bom para o primeiro É isso Entendido, capitão S. John termina Aquele do deixei tudo à porta Não me agrada muito Não me agrada muito A CIDADE NO BRASIL 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 A ATACAR RECOLHAS MAIS UM MAIS UM HORA DE PULO ARDER CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui! Aqui! Vais arder, falha! Vem, ganhou! Vem, ganhou! Vem, ganhou! Vem, ganhou! Oh, Quart! Preciso de cobertura! Agora vais arder! Atira o maluco! Atira o maluco! Vá lá! Vá! 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 Ard, porra! Ok, bora lá. Vá! 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 Oh, yes! Ok, bora lá! Ok, bora lá! Ok, bora lá! Fogo! Tu és bom! Pena mira! Caiu! Caiu! Abriu fogo! Ai! Master it! A gente não vai precisar daquele taco A gente tem melhor Bem isto está feito Ok Pronto Mais Coisas boas Mas isto eu já tinha feito Prêmio Bem Agora temos que ir até ali Sim 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 Temos que acabar de queimar esta zona de infestação Estima não é durante a noite Não é a Deacon Durante a noite é para esquecer Coronel Coronel A reportar Bem Porra Não foi nada fácil Mas tirei-a de lá A Tenente Norwood está segura Bom trabalho Ela disse que conseguia voltar sozinha Então eu contacto-te mais tarde Para ver se chegou bem Sente onde termina E aí Epa, onde é que aparece a lupa? Ok, vamos ver. O que se passa aqui? Hum, safo-me bem. Cabo, Deacon, St. John. Ei, tu andas surdo ou o quê, meu? Ei! Taylor, o que é que queres? Ah, estás aí. Percebi finalmente como se usaste a porcaria. Já estou a usar um canal seguro e tudo. Então como é que isso vai, meu? Taylor, estou um pouco ocupado. Por isso... Ai, 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 ai. Desculpa, meu. Desculpa. Então, dizes pelo campo que estão a entrar montes de drogas, mesmo de baixo do nariz do coronel. E drogas das boas. Tu sabes alguma coisa sobre isso? Não uso drogas, Taylor. Portanto, não. Eu não tenho nada. Porquê? Não, 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 não. Eu também não sei. É que vi um gajo, um dos novos recrutas, a agir de uma forma suspeita, sempre a entrar e a sair do campo. Então pensei, pá, vou segui-lo, sabes? Só mesmo para ver que rai anda a fazer. Ah, raios partam, Taylor. Ouve-me. O mais é falar com o Corey. Ele trata disso. Percebeste? Ya, 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 ya. É uma boa ideia, sim. Ok, Sr. St. John. Ah, hum, já estou a falar comigo, ok? Termino. Ah, Taylor, o que é que estás a fazer? Assassinos e ladrões. Vocês todos. Quantos é que já mataram hoje, hã? Coronel, estou a contactar para saber da Tenente Norwood. Cabo, acabei de ler o relatório dela. Alega que o Cabo derrotou um campo de vadios inteiro, sozinho? Bem, eu não a ia deixar lá sozinha, Coronel. Muito bem, Cabo. O Capitão Curry indicou o seu nome para uma promoção. Começo a perceber porquê. Seguro! 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 Estão a ouvir a Rádio Oregon livre. A verdade a libertar-vos-á. O Governo era um bebê chorão. A mamar na teta dos contribuintes. Mas por muito bofos que sejam, não os podemos subestimar. Deixe-me tirar-te daí. Tu aqui vais morrer. Saí de um campo, que é seguro. Campo? Onde? Onde? Mostra-me, eu vou! Vá para Diamond Lake. Em Diamond Lake há um campo de milícia. Pergunta pelo Capitão Curry. Eu, eu, eu estava perfeito. Caraças! Sabes disso? Muito obrigado! Muito obrigado! Oh, meu! Sou o Deacon. Eles conhecem-me. Evita as estradas principais. Não pares. Gota! Não pares. Por mais ou menos. O mesmo a calhar. É isso. Ah, merda, é verdade Tenho de acabar de queimar estes ninhos Esse Taylor ainda vai morrer sozinho Nem vai precisar de ajuda de ninguém Vamos lá fazer isto Mas temos que fazer isto Com cabeça, tronco e membros, né? Não vale a pena andar aqui à toa A genera já basta aquela que fiz do outro lado Só vi matas Ou pelo menos uma Sejam quantos forem Também não metem medo nenhum Por isso é tudo bem, tranquilo Deixa só ver ali uma coisa Isto são só coisas, né? Não tenho uma coluna, não Falta limpar este E está feito Vamos lá reestabelecer A eletricidade Cá está Portanto, o gerador está aqui O gerador Agora falta A gota Agora falta a gota Está aqui 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 está Aqui está O escata dá sempre jeito O que? Hum Acabamos nós Querem ver? Vai ser ao mais alto nível Eu ligo isto Boa E ainda vai haver coisinhos a falar Queres ver? Luzes verdes É bom sinal Luzes verdes é sempre bom sinal Sim, finalmente Ok Vamos lá ver o que tem aqui Boa Tem isto Tem isto Aqui tem isto Que é aquilo que a gente quer Ah, o injetor do Nero Era mesmo isto que eu queria Vamos usar a energia Ponto de controle do Nero Volcânico 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 Legacy Já me sinto mais forte Ou mais a bicho em nada Diz lá Depende do ponto de vista Mais um daqueles Micro gravadores O que será que aconteceu aqui? O que será que aconteceu aqui? Ou não? Não há para onde ir Nem para onde fugir Soldado Merda Não toque nessa porta Não há saída Não há saída Não há saída Não há saída Oh, não Isto é sério Estão desistindo Quero querem Deus, me ajudem Porra, isto é que... Dedicação ao serviço Vem, bora Vinte e seis minutos de episódio Voce? Bandido Vem , porra V eerste Eles aqui usam coisas bacanas É óbvio que sim. Descobriram aquela, foi. Será que ainda está aí o bruto? E o urso? Hum, não. Bem, meus amigos, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Porque o episódio vai ficar muito grande e ainda tenho que ir renderizar os outros dois episódios da Last of Us. Supostamente aqui vocês já ouviram, mas eu ainda não os renderizei. Por isso, já sabem, arrebentem com o like, subscreve o canal se não é subscrito. Partilhem o canal com os vossos amigos. Aqui com vocês fui Ruben Alves, Boica. Até à próxima e fui! Obrigado!